Vamos precisar de flores e folhagens de papel, redoma, vaso de flor, flores artificiais e cola quente. Primeiro vamos pegar essa flor e ela já vem toda marcadinha para facilitar o nosso trabalho, parece até um leque. Nós vamos dobrando uma parte para dentro, uma para fora, até terminar tudo. Quando terminar, ela vai ficar desse jeitinho, olha só que linda! Vamos pegar a nossa redoma e tirar a parte de cima de vidro para usar essa partezinha de madeira. Passamos cola quente e em seguida vamos colar a nossa flor leque. Também colamos as folhagens e as flores artificiais, olha como vai ficando um charme, gente! Depois é só fechar a redoma e já está pronto, é muito facinho! Agora vamos escolher um vaso bem bonito e vamos colocar as nossas flores e folhagens também. Cada vez que você adicionar uma flor diferente ou uma folha, você vai arrumando para elas ficarem bem bonitas. Vamos colocar também flores artificiais porque elas dão um charme todo especial. Olha só como dá uma vida! E tá pronto! É super simples, fácil de fazer e dá um charme incrível àquele cantinho que você mais gosta aí na sua casa. Agora é só aproveitar. Gostou? Deixa aqui nos comentários para a gente o que você achou. Tchau! 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 Tchau!